Olá pessoal Marfim e bem-vindo ao nosso canal o vídeo que eu trago para vocês é vídeo de recebidos e é muita 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 coisa na verdade assim eu vou mostrar o que eu recebi na caixa postal e o que eu recebi de eventos tem muita coisa aqui que é da boot fair a maioria aqui vamos dizer que 80% do que eu tenho aqui eu recebi na boot fair eu ia fazer um vídeo a minha caixa mas eu resolvi fazer tudo de uma vez já que eu não tive tantos recebidos esse mês eu vou mostrar primeiro o que eu recebi na minha caixa postal e eu recebi na minha caixa postal essa caixa maravilhosa aqui ó o clube da preta e o que que veio nessa caixa eu mostrei lá no stories mas veio primeiro esse brinco aqui ó que eu tô usando maravilhoso que eu tô apaixonada quem me conhece sabe que eu dou a brincão veio também esse essa gargantiga aqui esse choque tá eu vou deixar vou colocar aqui o nome das marcas tá gente para o vídeo não ficar tão distante então tão comprido e vieram a roupa só eu já usei essa saia aqui veio um vestido a a saia é da ser louco o anderson maravilhosa já é minha uma das peças preferidas veio também é esse vestido aqui ó tá um camisão tá bom muito legal que é da jess miga preto basicão eu já usei também só não tem falta no instagram mas em breve teremos veio um turbante maravilhoso tá assim porque está usado da boutique de crioula azul e laranja que são minhas cores preferidas veio também nessa caixa nesse box essa blusa aqui ó que a filha quer usar é bem legal esse ainda não sei porque não fez frio para usar é lógico uma cartinha fofinha e veio uma cerveja do armão que eu não tenho aqui para mostrar porque infelizmente eu quebrei a garrafa na minha caixa postal ainda chegou esse produtinho aqui da cat que é um shampoo e uma máscara restauradora bem legal para quando você faz reconstrução chegou também na minha caixa postal um produto que eu não usei cabelo forte 30 cápsulas então é para fortalecer o cabelo para crescimento de cabelos e unhas a única vez que eu tomei alguma coisa para crescimento de cabelos e unhas foi logo depois da gestação da minha filha que eu tomei pantogar e tomei um outro que chamava ré interne o cabelo cai muito e eu tomei durante três meses o pantogar e durante mais três meses o ré interne por orientação médica então esse daqui eu ainda não comecei a tomar mas eu tô bem interessada não por causa do crescimento do cabelo mas por causa do crescimento de unhas o boticário sempre tem umas promoções legais aí de você se cadastrar no site pegar algum brinde e aí eu peguei esse esse lápis aqui ó retrato preto então tava querendo também que vi foi não testei mas eu adoro lápis preto eu acabei indo no evento da algo então eu recebi dois produtos dermocos médicos para pele então são para o rostinho tem que usar um é retinol e outro tem demais a gente teve um evento o build talk que foi selecionadas algumas blogueiras que se inscreveram influenciadoras consideradas pequenas o dia inteiro de workshop de palestra e aí também recebi um press kit lá eu vou mostrar pra vocês o que veio nesse press kit ele vem um mousse é para remover maquiagem sim veio da vult também veio esse lápis aqui contorno de rosto de lábios aliás veio um batom mate essa aqui é a cor 06 e eu vou mostrar aqui porque eu não tô com produto aqui mas veio esse chique aqui ó é porque eu dei pra minha filha não tá aqui mas eu já tinha recebido essa necessária linha aqui da vult que eu sempre gosto veio uma caneta e e um bloco para anotações a kiss new york tava lá e também arrasou com press kit então vem essa paleta de contorno e essa paletinha de bruxes é essa questão uma das minhas toalhas removedoras de maquiagem preferida uma esponjinha dessas tipo aquela marca famosa lá mas é que chama milho aí vieram minhas postiça eu tô com duas porque minhas amigas sabem que eu gosto e elas acabaram me dando ele também uma paletinha e aí tem um molde eu pego os cílios vem um outro cílios daqueles que tem com aplicador que não tá aqui e eu não tô encontrando pra mostrar pra vocês uma máscara fazer contorno é um lapisinho e veio também esse batom mate aqui que eu já usei e agora muitos recebidos da beauty fair esse produto aqui da portier pra quem não sabe esse produto aqui da portier eu e outras meninas que somos parceiras da portier nós ajudamos a desenvolver uma gelatina e é um produto opul sabe você utilizar pra tudo essa empresa aqui ó profissional a robert foi uma das empresas que eu mais gostei de visitar porque eles fizeram com muito carinho uma caixinha ó olha só inscrito blogueira desse produto aqui que é um é um 10 em 1 então tem várias faz muitas coisas ele também um óbvio zinho que ganha e macadâmia da ikas banho de verniz e alguns sachets aqui da linha crossfit marcoboni eu recebi um pincel cosmética e sempre dão essa esse só cheio aqui da linha de caviar esse daqui que é um produto novo que é um banho italiano intenso é um produto novo hidratante corporal e esse daqui vai servir pra minha transição capilar se vocês sabem que eu estou ficando visada é aquele produtinho que você passa para disfarçar os visados labela lis alguns produtos ó então esse aqui primeiro é o isotônico capilar aí tem um anti emborrachamento tem esse aqui não vou usar o que eu preciso de chuveiro aí tem essa máscara reconstrutora efeito teia e vem também um cabelo manteiga dailos a dailos veio esse saquinho muito fofo aqui ó muito fofinho e aí que que eu gosto toalhas demaquilantes produto demaquilante bifásico também e vieram os novos batons da dailos agora esse estilo de um vinil sabe então veio aqui na verdade é o botão esse daqui é o que dá o efeito conta dourada um óleo capilar de coco e algumas amostras de shampoo e consome uma bordalinha de coco também eu passei na classe também recebi amostras então eu recebi essas amostras aqui então é da linha a quanto mais limpo melhor que é um xampu detox xampu detox a linha de cachos também algumas amostras então vai dar para testar pai de ré a massa anabolizante eu passei na é triste acho que fala o nome e aí eles eram esse produto também que é um 10 em 1 eu passei na amávia e também recebi esses produtos aqui ó são essas amostras aqui grátis e é álvia de vários produtos esse daqui ó eu sou mais liso que é xampu condicionador que a belice e aí eu ganhei esse xampuzinho suave que infantil céu do o fai ver produto para abrir no cabelo é coberto sempre a doutor as três para o cacheadas mas eles deram uma amostrinha desse cabelo passado a for a ferro a gente não entende muito nome disso aqui não mas eu recebi isso aqui é pai esse kit de cautelização a empresa que eu gostei muito 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 de ter ido ó foi a actos o atendimento deles foi uma gavilhosa eles não tinham espaço brugueira mesmo assim atendeu todas as brugueiras e aí ó veio esse kit aqui com dois produtos que é uma máscara e um produto dois em um aqui ó eu vou tirar o saquinho mas esses produtos aqui é bem dois produtos tamanho normal um é para alisamento de cabelo não é um progressiva de chuveiro tá e tem é esse aqui banho de verniz que eram muitas amostras de produtos aqui ó olha só shampoo condicionador muitas amostras de produto gente máscara de ouro mas é para cabelo e aí deram também essas máscaras aqui ó produto para cabelo que eu acho bem legal para cabelo não para o rosto eu faço parte do clube do clube vip que saque né tenho lojinha na equezaque e aí a equezaque tinha espaço digital para as brugueiras que são que fazem parte e aí eu recebi essa sacola aqui da quanto tem na verdade com algumas coisas eu cheguei meio atrasada e eu acho que eu não recebi tudo que tinha lá porque já tá no final mas eu vou mostrar pra vocês o que é que tinha então veio da solonline é uma manteiga que é uma que a margarina delícia de nutrição também quero testar ó veio gilete venus e uma pirainha veio uma necessaire que eu já tenho uma dessa com esmalte dentro essa necessaire maravilhosa esmalte que veio é o bela e poderosa vez produtos da eca que eu acho maravilhoso eu já uso a profuso veio uma amostrinha de protetor solar ou aqui para retirar uma tinta mas como não estou usando tinta de cabelo provavelmente vou doar pra alguém uma linha da felps algumas amostras de xampu sabonete da dores e vegetais máscara da vitalcap aqui do luan santana revista e algumas amostras da bioestrato alphaline que já é parceira do blog que eu gosto muito eu tenho várias resenhas deles uso demais vejo esse coquetel de proteínas e nutrição xampu e condicionador escala veio toda a linha de banana veio o xampu e condicionador a máscara no dia eu participei de um workshop e aí tinha um sorteio lá quem fosse sorteada ia fabricar um sabonete e aí que eu fabriquei meu próprio sabonete líquido aqui ó caterine rio tem um batomate tem essa caixinha batomate marrom magic color a linha completa caixos mágicos também a máscara veio o marcador efeito prata veio um umidificador veio xampu veio um ativador de cachos e o condicionador e muitas amostras aqui de umas máscaras que eles têm agora e essa máscara aqui eu quero testar também que tem uma linha de vinagre tanta clara deu uma touca de cetim eu já não tá aqui e nesse kitzinho também veio uma cartela de lixa para a unha e esse porta algodão não importa o que você quiser estratos da terra então eu recebi algumas amostras do do estratos da terra aí vem um panfetinho veio aqui um color blue que acho que essa quantidade dá para testar e veio também um água micelar esse aqui é legal para levar na bolsa em a kiss new york e a rk by kiss vem e unhas que é o que mais gosto de ganhar na vida unhas postiças veio malhotinha e veio uns adesivinhos assim para quem é mais é meiga que não é meu caso ruby rose essa caixa que super legal muito bonitinha essa caixa e aí veio isso aqui que vocês já devem ter visto por aí são duas paletas que são lançamentos de kit de sombras um batom mate na verdade vieram dois batons mates dois dois um batom e um gloss batom líquido mate e gloss ó e aí veio esse saquinho aqui com várias amostras de batom e as bases mas deixa eu tentar abrir para vocês isso aqui ó veio todas essas amostras aqui e esses batons vinhos aqui ó um corretivo hints não sei como é que se pronuncia isso e um hidratante de mãos aqui o cat tava no espaço da ikizaki digital e eu recebi esse defrisante temporário aqui no ar e no ar deu um óleo o cálice sempre eles dão essas amostras de cálice deu uma máscara também cálice que lançamento e um batom líquido mate eu gostei dessa cor tipo rosa queimado da colestão olha que fofinho original foi isso aqui que a gente ganhou quem foi lá ó é um caderninho coisa que a gente usa muito esse daqui eu ganhei da netfarma 5 que é uma empresa de esmaltes eles tem aqueles mini esmaltes sabe pequenininhos e aí ó tinha uma brincadeira nossa por escolher os esmaltes pequenininhos eu escolhi esses aqui ó velhos simples esmaltes é de uma coleção que tem nome de meninas da Açúria da Açúria eu recebi toda a linha Cachio a linha Cachio tá aqui eu recebi uma rena em pó essa rena aqui é mais para tratamento recebi um gel pós sol shampoo e condicionador essa série aqui maravilhosa deles com esmaltes então assim três novas cores de esmalte e eu acho muito fofinho o que eu adorei receber foi esse aqui ó que eu recebi da Rave então o que que veio um termo ativo corporal de pimenta eu já utilizo mas eu não tinha esse daqui porque esse aqui é novo o lançamento veio uma cera veio um depilatório corporal masculino algumas amastrinhas e aí na amastrinha tem tudo gente fio de solar veio uma máscara de regeneração facial com cera de regeneração facial e veio também um filtro solar fator 30 ó e a amast da amasterol né também eu recebi o less pulk muda a embalagem ó tá mais bonitinho né a embalagem e aí eu recebi e aí eu recebi um creme para pentear um gel creme e o iamasterol sempre que é muito bom e veio uma amostrinha aqui também ó a linha manutenção da cor veio essa amostra aqui fui na anaconda e aí eu ganhei uma caneta a delineadora prova d'água hidrabel vem em mampolo que é uma ampola de caviar cabelos ultradanificados celps essa máscara aqui edição limitada máscara desmaiar cabelo eu vou ver se eu posso usar depois eu ganhei isso aqui ó é a máscara poderosa mega power bem bonita essa embalagem né e é ali gold então veio essas amostras aqui ó do mega brilho então da gelatina mix que é produtos que eu já uso veio um pente e veio também um shampoo de caixas vult e veio nessa necessária uns produtinhos aqui então veio o novo batom deles que é agora esse efeito brilho não sei como é que fala direito espelhar corretivos outro lápis desse daqui que eu já acabei de mostrar pra vocês né que veio também no bitalk veio também o blush esse blush é o mesmo que veio no estojo do bitalk caneta delineadora veio um esmalte nudezinho e a base da discórdia a minha cor 7 eu vou testar ainda mas vocês já viram aí os vídeos que o pessoal fez falando né porque não tem pra quem é negra então não preciso dizer mais nada e por último mas não menos importante sala online então veio essa taça bem legalzinha eu estou fazendo coleção de taças assim de marcas esse produto aqui que é 5 em 1 que é o ativador de cachos tem ríssimo um gel de babosa máscara concentrada da linha vegana muito legal tem ele pra pentear masculino mas eu vou usar porque sou dessas uma amostra desse daqui que eu tenho é dessa que eu tenho não não essa aqui eu não tenho não é nível 3 eu tenho a nível 1 máscara prata pra cabelos loiros a online agora ta ta investindo na linha corporal então veio um óleo corporal que é sempre bom gente e é isso eu mostrei tudo bem rapidamente bem correndo porque eu só queria que vocês vissem o que eu recebi esse mês de setembro aos pouquinhos eu vou mostrando lá no stories vou colocando umas fotinhos no instagram eu estou sempre testando os produtos que eu estou utilizando estou sempre mostrando os produtinhos novos estou sempre fazendo resenhas ao vivo lá eu mostro um produto falo do resultado então me acompanhe lá espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou longo mas foi muito produto muito acúmulo de produto a boot fair é uma feira muito grande então não tinha como reduzir esse vídeo desses produtos que eu marquei aqui que vocês que vão em resenha comentem aqui postem aqui que eu vou fazer conforme vocês pedirem tá bom? e é isso pessoal até o próximo vídeo